Que bom você estar aqui com a gente. Seja bem-vindo ou bem-vinda ao canal. É com uma enorme satisfação que apresento esse audiolivro, que vem enriquecer o seu conhecimento pessoal e te motivar a ser feliz. E se ainda não é inscrito, se inscreva agora no canal e ative o sininho para estar acompanhando os melhores audiolivros de desenvolvimento pessoal. Não se esqueça de deixar o seu like no vídeo, assim saberei se você está realmente gostando do meu conteúdo e se fazer diferença para você. Que tal compartilhar esse vídeo com seus amigos e familiares? Assim você também estará ajudando a levar conhecimento a outras pessoas como você. O que é ser feliz? Como alcançar a felicidade? R. A Torre nos apresenta uma mensagem marcante sobre o que é a verdadeira felicidade e como desfrutar de uma vida feliz através da espiritualidade e fé em Jesus. Através da leitura de O Dom de Ser Feliz, você encontrará um verdadeiro tesouro espiritual e descobrirá como alcançar tamanha felicidade que não se pode exprimir. Se você gostar do áudio e quiser adquirir o livro, o link para o site está na descrição desse vídeo. Assim você também estará ajudando o autor na sua obra. Obrigada. Sobre o autor. Ruben Archer Torre foi pastor e evangelista e autor de mais de 40 livros com foco no ensino cristão e vida cristã. Foi um dos mais importantes líderes cristãos de seu tempo e trabalhou fervorosamente ao lado de Dwight Lyon Moody, no Moody Bible Institute. Apresentação Mesmo não o tendo visto, vocês o amam e apesar de não o verem agora, creem nele e exultam com alegria indizível e gloriosa. 1 Pedro 1.8 O que é ser feliz? Como alcançar a felicidade? R.A. Torre nos apresenta uma mensagem marcante sobre o que é a verdadeira felicidade e como desfrutar de uma vida feliz através da espiritualidade e fé em Jesus. Através da leitura de O Dom de Ser Feliz, você encontrará um verdadeiro tesouro espiritual e descobrirá como alcançar tamanha felicidade que não se pode exprimir. O Dom de Ser Feliz Mesmo não tendo visto, vocês o amam e apesar de não o verem agora, creem nele e exultam com alegria indizível e gloriosa. 1 Pedro 1.8 Tenho aqui um belo texto conhecido por todos, mas me pergunto quantos já o ponderaram suficientemente de modo a tomar posse dele em toda a sua maravilhosa riqueza de significado. Há muitos anos, na Inglaterra, uma jovem mulher usava sempre um medalhão de ouro e que não permitia ninguém abrir ou examinar. Todos pensavam que deveria haver algum romance associado àquele medalhão e que deveria conter o retrato daquele a quem amava. A jovem mulher morreu bem cedo e depois de sua morte o medalhão foi aberto. Todos se perguntavam de quem seria o retrato que encontrariam lá dentro. Nele foi encontrado simplesmente um pequeno pedaço de papel onde estavam escritas essas palavras. Embora não o tenha visto, eu o amo. Jesus, o Senhor daquela jovem era o único amado que conhecia e o único amado por quem ansiava. E foi estar com ele, o único objetivo de devoção de todo o seu coração, o Salvador invisível, mas amado. Mas é a última parte do versículo que desejo chamar sua especial atenção esta noite. E apesar de não o verem agora, creem nele e exultam com alegria indizível e gloriosa. Esse texto instrui, e muitos não precisam ser instruídos disso, pois o sabem por alguma experiência abençoada, que quem crê realmente em Jesus Cristo, o invisível, mas sempre vivo Senhor e Salvador, exulta com alegria indizível e gloriosa. A palavra grega traduzida por alegria é muito forte, descrevendo alegria extrema ou julgiosa. A palavra indizível declara que essa alegria jubilosa é de tal caráter que não se pode, sob qualquer possibilidade, explicá-la adequadamente. Todos que creem realmente no Senhor Jesus, exultam com uma alegria jubilosa, que está além de toda descrição. E aqueles que creem verdadeiramente no Senhor Jesus Cristo, são os únicos que exultam dessa forma. Outros podem ter certa porção de alegria, certa medida de felicidade, mas as únicas pessoas que realmente conhecem a alegria indizível e gloriosa, são aquelas que creem verdadeiramente no Senhor Jesus Cristo. Quem há entre nós que não deseja ser feliz? A felicidade é a única coisa que todos os homens estão procurando. Um homem a procura de um modo, outro homem de outro modo. Todos os homens, entretanto, estão em sua busca. Até o homem que só é feliz quando é miserável, está procurando a felicidade nesse modo estranho de cultivar uma melancolia prazerosa, por considerar sempre o lado sombrio das coisas. Um homem busca o dinheiro, porque pensa que o dinheiro vai fazê-lo feliz. Outro homem busca os prazeres mundanos, porque pensa que tais coisas o farão feliz. Ainda outro busca o aprendizado, o conhecimento da ciência, ou filosofia, ou história, ou literatura, porque pensa que o aprendizado traz a verdadeira alegria. Todos eles, entretanto, estão em busca de uma única coisa. A felicidade. A maioria dos homens que buscam a felicidade não a encontra. Você pode dizer o que quiser, mas esse é um mundo infeliz para a maioria dos homens. Vou às casas dos pobres e não encontro muitas pessoas felizes lá. Vou às casas dos ricos e não encontro muitas pessoas felizes mesmo lá. Examine as faces das pessoas que você encontra nas ruas, nos lugares de entretenimento ou em qualquer outro lugar. Quantas faces verdadeiramente radiantes você vê. Quando você vê uma, é tão excepcional que a percebe imediatamente. Mas há um modo muito simples e seguro e que é acessível a todos, não apenas para encontrar a felicidade, mas para ser feliz de modo indizível. O texto diz que modo é esse. E apesar de não o verem agora, creem nele e exultam com alegria indizível e gloriosa. Essa declaração de Pedro é verdadeira. Como sei que é verdadeira? Em primeiro lugar, porque a palavra de Deus assim o diz. Tudo o que esse livro diz é verdadeiro. Em segundo lugar, porque tenho testado o assunto de que trata, através de experiência pessoal, e o tenho encontrado verdadeiro. Muitas pessoas dizem. Não creio na Bíblia. Bem, eu creio. Creio na Bíblia por muitas ações suficientes. Mas há essa única razão pela qual creio na Bíblia e desejo mencionar. Creio porque tenho testado pessoalmente milhares e milhares das suas mais extraordinárias e aparentemente mais incríveis declarações e tenho encontrado cada uma delas verdadeira em minha própria experiência. Se eu conhecesse um homem que fizesse muitas declarações que pudesse testar por mim mesmo, algumas aparentemente incríveis, e testasse-as uma após outra por longos anos, e encontrasse cada uma delas verdadeira e nunca havendo falhado uma única declaração, não acha que eu acreditaria naquele homem pouco depois disso? Bem, essa é apenas minha experiência com a Bíblia, e creio nela. Seria um tolo se não acreditasse. A declaração do texto é uma daquelas que tenho testado e encontrado verdadeira. Não fui sempre feliz. Na verdade, uma vez estive indizivelmente miserável. Procurei a felicidade muito diligentemente. Procurei a felicidade no entretenimento e no pecado, e encontrei não a alegria, mas a infelicidade. Em minha busca da felicidade, tentei estudar línguas, ciência, filosofia e literatura, mas não encontrei felicidade nessas coisas. Finalmente, voltei-me para Jesus Cristo e acreditei nele, encontrando não simplesmente a felicidade, mas algo melhor, a alegria. Alegria indizível e gloriosa. Tudo quanto o céu possa ser ou não, sei que nesta terra quem realmente crê em Jesus Cristo, quem se coloca nas mãos de Cristo para ser conduzido, ensinado, guiado, fortalecido, coloca-se para Ele fazer tudo o que desejar, e sei que ela encontra a indizível e gloriosa alegria. Capítulo 1 Por que quem crê em Jesus Cristo tem alegria indizível e gloriosa? 1. Antes de qualquer coisa, aquele que crê em Jesus Cristo tem indizível e gloriosa alegria, porque sabe que seus pecados são todos perdoados. É algo maravilhoso saber que seus pecados são todos perdoados, saber que não há uma só, a mais leve nuvem entre você e Deus. Saber que não importam quantos ou quão grandes seus pecados possam ter sido, que são todos apagados. Saber que Deus carregou todos eles sobre si, onde ninguém nunca pode chegar até eles. Saber que Deus afundou todos os seus pecados nas profundezas do mar, de onde nunca podem ser levantados. Saber que todos já se foram. Uma vez, um menininho perguntou para sua mãe, Mamãe, onde ficam nossos pecados depois que são apagados? Sua mãe respondeu, Meu menino, onde estão aqueles desenhos que você apagou do seu papel ontem? Ele respondeu, Subi com eles. Então ela perguntou, Onde estão agora? E a resposta do menininho foi, Não estão em nenhum lugar. Bem, ela disse, É exatamente o mesmo que ocorre com seus pecados quando Deus os apaga. Não estão em nenhum lugar. Deixem de existir. Que alegria é saber que não há uma única diminuta nuvem entre nós e o Deus Santo, a quem chamamos Pai e que governa esse universo. Suponha que você transgrediu as leis da nação e foi enviado para a cadeia para cumprir pena de prisão perpétua e o perdão foi lhe dado. Você não acha que ficaria feliz por isso? Mas isso é nada comparado com a alegria de saber que todos os seus pecados são apagados. Há alguns anos, o governador Stewart, da Pensilvânia, resolveu absolver um dos prisioneiros. Mandou chamar então Moody e disse-lhe, Mood foi, então, levando o perdão consigo e antes de começar a pregar disse, Tenho o perdão para um de vocês, homens, que o governador enviou através de mim. Ele não pretendia contar quem era que foi perdoado até que o senão acabasse, mas, tendo olhado seus ouvintes aqui e ali e percebido o quão ansiosos e impacientes todos eles estavam, como uma intensa agonia, pelo suspense que estava em seus rostos, Moody pensou, Não devo fazer dessa forma, pois não posso manter esses homens em suspense. Então disse, Vou contar-lhes agora quem é o homem. E leu o nome do homem que fora perdoado. Você não acha que aquele foi um momento feliz para o único homem daquelas centenas de prisioneiros, um momento feliz para o único homem que obtiver o perdão do governador e que poderia sair da prisão como um homem livre? Sim, mas isso não é nada ao saber que o Deus Eterno perdoou seus pecados por toda a eternidade. Cada cristão verdadeiro sabe disso. Sabe que cada um dos seus pecados é perdoado. Como sabe disso? Porque a Bíblia revela assim em muitos lugares. Por exemplo, está escrito em Atos 13,39. Por meio dele, todo aquele que crê é justificado de todas as coisas das quais não podiam ser justificados pela lei de Moisés. Então, sabemos isso porque Deus assim o diz. Mas ninguém, exceto o crente em Jesus Cristo, sabe que seus pecados estão todos perdoados. Se alguém que não é um crente em Jesus Cristo diz, Sei que meus pecados estão todos perdoados, diz o que não é verdadeiro. Pois não o sabe e não pode sabê-lo, pois não é um fato para ele. Mas o cristão o sabe porque a palavra de Deus assim diz. O cristão sabe que seus pecados estão todos perdoados por outra razão. Isto é, porque o Espírito Santo testemunha o fato em seu próprio coração. Um dia, quando o apóstolo Paulo estava pregando a Cornélio, o oficial romano, e a sua família, disse Todos os profetas dão testemunho dele, de que todo o que nele crê recebe o perdão dos pecados mediante o seu nome. Atos 10,43 E todos os seus ouvintes creram nisso. O Espírito de Deus desceu imediatamente ali e encheu seus corações com o conhecimento do perdão dos pecados. E começaram a glorificar a Deus com corações e vozes exultantes. Digo-lhes que esse foi um encontro jubiloso. Um rei, um grande rei, uma vez escreveu uma das maiores canções que já foi escrita. Essa canção perdurou através dos séculos. Foi e ainda está sendo cantada por milhares. Foi cantada por milhões e, embora fosse escrita há muitos séculos, É perfeitamente doce hoje quanto no dia em que foi escrita. O homem que escreveu essa canção era um grande rei, o maior dos seus dias. Era também um dos grandes generais dos seus dias e de qualquer época. Tinha grandes exércitos que tudo conquistavam. Tinha um palácio magnífico. Não suponho que qualquer outro rei terreno fosse alguma vez tão amado quanto ele fora. Sua canção era sobre alegria e felicidade. Ele não diz nessa canção, como é feliz o homem que é um grande rei ou como é feliz o homem que é um grande general. O que ele diz? Abençoado é aquele cujas transgressões são perdoadas, cujos pecados são cobertos. Salmo 32, 1, traduzido literalmente do hebraico. Não há felicidade como a alegria de saber que os seus pecados são todos perdoados. Oh, que alegria faz estremecer o coração, quando o homem sabe que seus pecados são completas e voluntariamente e para sempre perdoados. Essa é a razão pela qual aquele que crê em Jesus Cristo é indizivelmente feliz. E você pode alcançar hoje essa felicidade que não se pode exprimir. Não importa o que sua vida tenha sido suja no passado. Não importa o quanto você possa ter vagado distante de Deus. E não importa ainda quantos anos possa ter ficado no pecado. Se hoje você aceitar Jesus Cristo como seu Salvador e Senhor e crer nele, todos os seus pecados serão riscados. E você terá o privilégio de saber isso. 2. Em segundo lugar, aquele que crê em Jesus Cristo exulta com alegria indizível e gloriosa porque é livre da mais esmagadora e opressiva de todas as formas de escravidão. A escravidão do pecado. Há muitos escravos entre nós. Alguns são escravos da bebida alcoólica. Alguns homens e algumas mulheres são escravos da bebida. Alguns são escravos das drogas. Alguns são escravos de um temperamento incontrolável. Alguns são escravos dos atos de impureza ou impureza de pensamentos. Alguns são escravos de outros pecados. A mais torpe, mais vil e mais degradante escravidão no universo é a escravidão do pecado. Sim, muitos são escravos. Mas o Senhor Jesus diz em João 8, 31-32 Se vocês permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente serão meus discípulos e conhecerão a verdade e a verdade os libertará. Ele diz ainda no versículo 36 Não há um escravo que não possa ter suas cadeias rompidas daqui a pouco. Sim, daqui a pouco, pelo poderoso Filho de Deus, se apenas crer em Jesus e confiar que Ele pode fazer isso. Quantos homens e mulheres conheci que uma vez foram escravos do pecado nas suas formas mais degradantes e irremediáveis que agora são livres? Um dos amigos mais queridos, mais honrados e mais capazes que já tive foi Sam Hadley, de Nova Iorque. Uma vez, Sam Hadley foi irremediavelmente escravizado pelo pecado. A bebida alcoólica o dominara completamente e minara o seu caráter. Cometeu 138 falsificações e estava sendo procurado pela polícia. Uma noite, depois de ter passado a noite anterior em uma prisão em Nova Iorque, com os assim chamados agitados, clamou a Jesus para salvá-lo em uma missão evangélica que se encontrava a poucas quadras da prisão. E Jesus salvou-o ali, imediatamente. E dizia frequentemente que, a partir daquela noite, nunca mais teve o mais leve desejo por aquilo que o escravizara mais do que qualquer outra coisa, a bebida intoxicante. Meu Deus, que homem feliz ele se tornou! Todos que o conheceram certificaram que tinha indizível e gloriosa alegria. Queria que você pudesse ter olhado na face de Sam Hadley e visto a alegria naquele semblante redimido e radiante. Mas não precisamos fazer Sam Hadley voltar do céu para testemunhar, pois há centenas de pessoas aqui, que uma vez foram escravos por completo, que agora são homens e mulheres libertos por Deus e que poderiam testemunhar o fato. Essa é a razão pela qual somos inexprimivelmente felizes. Somos livres. Como os negros do sul dos Estados Unidos exultaram quando vieram a entender que foram libertados. Gritavam e cantavam. Glória, glória, aleluia! Por quê? Porque uma vez foram escravos, mas agora se tornaram livres. Não é de se admirar, então, que exultemos com indizível e gloriosa alegria, porque sabemos que somos livres e livres para sempre. 3. Em terceiro lugar, aquele que crê em Jesus Cristo exulta com indizível e gloriosa alegria, porque foi livre de todo medo. Não há nada que escureça mais o coração humano, lhe roube toda alegria e o encha de desânimo, do que o medo em alguma de suas muitas formas. Aqueles que creem verdadeiramente em Jesus Cristo são salvos de todo medo. São libertos de todo medo de infortunios, do homem, da morte, da eternidade. Para um verdadeiro crente em Jesus Cristo, eternidade é uma das palavras mais doces na língua igreja. Oh, como torna nossos corações dilatados dessa palavra eternidade. Mas, eternidade não é uma palavra doce para o não salvo. Em um cartão, escreva essas palavras. Onde você passará a eternidade? E entregue para um homem que não é cristão, e elas vão fazê-lo ficar louco. Da mesma forma, faça isso com um cristão, e elas vão fazê-lo ficar feliz. Por que é assim? Simplesmente porque um verdadeiro crente em Jesus Cristo não tem receio, mas delicia-se nos pensamentos da eternidade. Pois bem, para aquele que crê em Jesus Cristo, eternidade é glória. 4. Em quarto lugar, aquele que crê em Jesus Cristo exulta com indizível e gloriosa alegria, porque sabe que viverá para sempre. Não é para se exultar muito com isso? Não é maravilhoso? Lemos em 1 João 2, 17. O mundo e a sua cobiça passam, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Sabemos que é verdade que o mundo passa. Certamente devemos saber isso agora. Mas é igualmente verdade que aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. As vezes, quando dirigimos ao longo de nossas belas estradas, vemos as noções imponentes dos multimilionários e pensamos, deve ser muito agradáveis e pensamos, deve ser muito agradável viver ali. Bem, suponho que deva ser. Mas pense em um momento. Quanto tempo essas pessoas viverão lá? Talvez o pai da família possa viver lá 10 anos? Possivelmente 20 anos? Então, onde vive agora? Alguns dos filhos podem viver lá 20, 30, possivelmente 40 anos? E o quê? A sepultura. Digo-lhe que, apesar de tudo, não vale muito a pena. Mas o cristão tem, em estima, o tempo todo, uma vida que não tem fim. Uma vida que é eterna. Glória. 5. Em quinto lugar, aquele que crê verdadeiramente em Jesus Cristo exulta grandemente com indizível e gloriosa alegria, porque sabe que é filho de Deus. É algo grandioso saber que você é filho de Deus. Como o cristão sabe isso? Ele o sabe porque Deus diz assim em João 1, 12. Contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Um filho de Deus, pense nisso. Às vezes, quando viaja ao redor do mundo, alguém aponta algum homem e diz Aquele homem é filho de tal e tal homem, mencionando algum rei. Você não gostaria de ser filho de um grande rei? Olhe só para aquele jovem homem. Ele é filho de um rei. Há muitos anos, em um país, quando os negócios do rei eram melhores do que são hoje, fui levado e apresentado ao filho de um dos monarcas que reinavam na Europa e o homem que me apresentou sussurrou Ele é filho de fulano, mencionando o rei. Bem, e daí? Era um homem fino por si mesmo? Mas e daí se era o filho de um rei? Sou um filho de Deus, e isto é mais grandioso. E cada crente em Jesus Cristo é um filho de Deus, o filho do rei dos reis. E qualquer um, se ainda não é um filho de Deus, pode se tornar um, ao receber ao Senhor Jesus. Seis, em sexto lugar, muito intimamente ligado à última justificativa, Os verdadeiros crentes em Jesus Cristo exultam com indizível e gloriosa alegria porque são herdeiros de Deus e co-herdeiros de Jesus Cristo. Isso não é maravilhoso? Somos tão familiarizados com isso que não paramos para levar em conta o seu significado. Um dos duques da Inglaterra estava para morrer. Chamou seu irmão, o que lhe sucederia no título, e disse Irmão, daqui a poucas horas você será um duque, e eu serei um rei. Ele já era um filho do rei, e em poucas horas ele próprio seria um rei. Eu também serei um rei em poucos dias. Você pode dizer, pode ser daqui a muitos anos. Bem, muitos anos são apenas poucos dias na escala da eternidade. E se você é verdadeiramente um crente em Jesus Cristo, se você tem uma fé real e viva nele, você também será um rei em poucos dias. Nunca houve um cortejo real passando impetuosamente pelas ruas de Londres em qualquer coroação que, em glória, seja comparável à glória que espera por você e por mim um pouco mais além. Quando Cristo, que é a sua vida, for manifestado, então vocês também serão manifestados com Ele em glória. Colossenses 3, 4 Podemos ser pobres hoje. Isso não importa. Essa vida logo será extinta e a outra vida começará. E essa vida é eterna. 7 Por último, aquele que crê verdadeiramente em Jesus Cristo, aquele que lança o seu coração completamente aberto diante dEle, aqueles que se rendem a Ele em caráter absoluto, exulta com indizível e gloriosa alegria, porque Deus lhe dá o Espírito Santo. E não há outra alegria na vida como a alegria do Espírito Santo. Uma manhã de segunda-feira, em Chicago, minha campainha da frente tocou. Naqueles dias, mantinha a segunda-feira para meu dia de descanso e deixava um aviso acima da campainha. O Sr. Torrey não atende ninguém na segunda-feira. A empregada foi para a porta e lá estava de pé uma pobre mulher. A empregada disse-lhe o que estava escrito no aviso e concluiu. Não viu o aviso sobre a campainha? A pobre mulher disse. Sabia disso, mas tenho que vê-lo. E é só ir e dizer-lhe que um membro da sua igreja precisa vê-lo. A empregada, então, levou-a para a sala de recepção. Era uma lavadeira. A empregada mostrou-lhe um assento, subiu as escadas e disse-lhe. Há uma mulher lá embaixo que é membro de sua igreja e diz que tem que vê-lo. Então desci. Quando entrei na sala, ela levantou-se, correu em minha direção e disse. Sr. Torrey, sabia que o Sr. não atende ninguém na segunda-feira, mas tinha que vê-lo. Ontem à noite, depois que fui para a cama, fui inundada pelo Espírito Santo ali mesmo em minha cama e fiquei tão feliz que não pude dormir a noite toda e hoje de manhã tinha que vir e contar para alguém. Não podia me dar ao luxo de faltar um dia de trabalho e vir visitá-lo. para contar-lhe sobre isso, mas sabia que precisava contar para alguém e não conhecia ninguém que gostaria tanto de contar como você. Na verdade, eu não estava com raiva e estava feliz que tivesse vindo e exultava com ela. Aquela velha lavadeira, inundada pelo Espírito Santo e tão inundada de alegria estava que, pobre como era, teve que faltar um dia de trabalho para ir e contar a alguém que amava tudo o que dizia a respeito a isso. Antes que viesse a crer no Sr. Jesus Cristo, eu era um dos homens mais tristes que já vivia. Poderia sentar horas e horas e me perder em maus pensamentos. Nunca soube o que a tristeza significa desde o dia em que verdadeiramente me tornei um cristão, absolutamente rendido a Deus. Tenho problemas, tenho perdas, ocasiões em minha vida em que tenho sofrido muitas perdas de tudo o que o mundo tem de mais caro, sei o que é ter uma esposa e quatro filhos e perder todos os recursos financeiros que tivera no mundo e não saber, de refeição a refeição, de onde a próxima viria. Estive absolutamente sem recursos, vivendo ao Deus dará, até mesmo a comida era dada por Deus. Sei o que é estar com a esposa e o filho em um país estrangeiro, onde falam uma língua estranha e, por uma razão ou outra, as provisões não vinham e não conhecia bem o suficiente alguém na cidade que pudesse parar para pedir ajuda. Mas não me preocupava. Sabia que tudo estava nas mãos de Deus, que tudo surgiria imediatamente, de alguma forma. E é claro que aconteceu exatamente assim. A primeira vez que visitei Londres, estava planejando passar duas semanas na Inglaterra e então retornar à América. Esperava encontrar dinheiro aguardando por mim quando chegasse a Londres, mas não havia uma carta nem dinheiro. Mas disse, A carta e o dinheiro virão amanhã ou no dia seguinte. Minha esposa fez algumas compras, tomando como certo que teremos dinheiro quando as contas chegassem em casa, mas o dinheiro não veio. Dia após dia, e as contas chegaram, e era quase o tempo da proprietária da casa vir com suas contas. Chegou o último dia antes de nosso barco partir e não havia um centavo à vista. Descia ao banco. Não conhecia uma alma em Londres. Havia três ou quatro milhões de pessoas lá nessa época. Um estranho no meio de três ou quatro milhões de pessoas, sem um centavo, distante quase cinco mil quilômetros dos amigos. Não me preocupei. Sabia que o dinheiro viria. Só não sabia como, pois a fonte de onde aguardava recebê-lo parecia completamente esgotada. Contudo, estava feliz. Por quê? Porque era um filho de Deus, tinha as promessas da Bíblia e sabia que estavam absolutamente certas. Nunca perdi uma hora de sono. Nunca me preocupei. Confiei apenas. Parecia que teria que ser alimentado de alguma forma, como Elias foi. Apenas sabia que seria alimentado. Sabia que minha esposa e meu filho seriam providos. O dinheiro veio e viajei no navio a vapor que aguardava viajar, com cada centavo devidamente pago e com o dinheiro no meu bolso. Um cristão é feliz em todas as ocasiões e sob todas as circunstâncias. Exultamos com indizível e gloriosa alegria cada uma das vinte e quatro horas do dia em que estamos acordados e, às vezes, em nosso sono. Você também pode ter essa alegria. 2. Como alcançar essa indizível e gloriosa alegria? Surge agora uma questão. O que cada um aqui esta noite, que ainda não tem a indizível e gloriosa alegria, deve fazer para alcançá-la? Tenho respondido essa questão verdadeiramente nas várias vezes em que a tenho formulado, mas para estar certo de que todos nós a entendemos verdadeiramente, deixe-me fazê-la de novo, ou melhor, deixe que o meu texto a responda. Mesmo não o tendo visto, vocês o amam e, apesar de não o verem agora, creem nele e exultam com alegria indizível e gloriosa. O texto fala-nos que a forma de obter essa indizível e gloriosa alegria, a forma de ser tão feliz que não se pode exprimir em todas as épocas e sob todas as circunstâncias, é apenas crer em Jesus Cristo, que é invisível. O que significa crer em Jesus Cristo? Não há nenhum mistério absolutamente sobre isso. Significa, simplesmente, pôr a confiança em Jesus Cristo para ser o que Ele reivindica ser e o que Ele se oferece para ser por nós. Pôr a confiança nele como aquele que morreu em nosso lugar, aquele que carregou nossos pecados em seu próprio corpo na cruz, e confiar que Deus vai nos perdoar de todos os nossos pecados, porque Jesus Cristo morreu em nosso lugar. Pôr a confiança nele como aquele que ressuscitou dos mortos e que agora tem todo o poder no céu e na terra, e, portanto, é capaz de zelar por nós dia a dia e nos dar vitórias sobre os pecados, e confiar que esse Cristo ressurreto vai nos dar vitórias sobre os pecados dia a dia, e pôr a confiança nele como nosso absoluto Senhor e Mestre, e, portanto, render nossos pensamentos e desejos e vidas inteiramente ao seu controle, crendo em tudo o que Ele diz, mesmo que cada erudito na terra negue isso, obedecendo a tudo o que Ele ordena a qualquer custo, e pôr a confiança nele como nosso divino Senhor, e confessá-lo como Senhor diante do mundo, e cultuar e adorá-lo. É maravilhosa a alegria que invade aquele que, dessa maneira, crê em Jesus Cristo. Mas as pessoas devem crer verdadeiramente em Jesus Cristo para possuírem essa felicidade. Ser simplesmente um membro de igreja não é suficiente. Ser simplesmente batizado não é suficiente. Ler simplesmente sua Bíblia não é suficiente. Orar simplesmente não é suficiente. Ir simplesmente à igreja não é suficiente. Ir simplesmente à mesa do Senhor e participar da ceia do Senhor não é suficiente. Mas, se você é um verdadeiro crente em Jesus Cristo, se tem posto toda a sua confiança no Senhor Jesus Cristo como seu Salvador, que reconcilia, e seu Salvador ressurreto, e seu ressurreto Senhor e Mestre, e render seus pensamentos e vida a Ele completamente como seu Senhor e Mestre, e confessando-o como tal perante o mundo, se tem deixado a porta do seu coração escancarada para o Senhor Jesus entrar e viver e governar e reinar ali, você terá indizível e gloriosa alegria em todas as épocas e sob todas as circunstâncias. Tudo o que qualquer um tem que fazer, então, para ser tão feliz que não se pode exprimir em todas as épocas e sob todas as circunstâncias é crer em Jesus Cristo. Não faz qualquer diferença quais possam ser suas circunstâncias. Pode ser rico ou pobre, pode ser extremamente educado ou ignorante, pode estar em boa saúde ou pode ser um inválido sem esperança, pode ter sido um homem digno, honesto, reto, ou pode ter sido mais vil dos pecadores. Não importa. Qualquer um que crê em Cristo, que é invisível, mas vive, encontrará indizível e gloriosa alegria. Posso trazer um grande número, centenas, milhares de testemunhas para provar isso. Você não pode trazer uma única testemunha da outra situação. O coronel Robert Ingersoll se deleitava em dizer não se pode fazer alguém feliz por ser um cristão. Como soube se nunca experimentou isso? Você pode pesquisar a terra de ponta a ponta e não me pode encontrar um único homem ou mulher que, alguma vez, foi um crente absoluto em Jesus Cristo um verdadeiro e sincero crente em Jesus Cristo, alguém que tem se rendido completamente a Jesus Cristo. Digo que você não me pode encontrar tal homem ou mulher que negará que Jesus concede indizível e gloriosa alegria àqueles que, dessa forma, creem nele. Eis, então, a maneira como a situação apresentada está. cada testemunha única e competente, isto é, cada testemunha que já experimentou isso, testifica que crer em Jesus Cristo produz indizível e gloriosa alegria. E essas testemunhas são inúmeros de milhares, dezenas de milhares e centenas de milhares, pessoas de todas as classes da sociedade e cultura, e nenhuma só testemunha da outra situação. Está demonstrado ou não? Certamente que está. Presumo que estou falando esta noite a homens e mulheres sensatos. Você deseja a indizível e gloriosa alegria? Eu lhe disse como alcançá-la. Não pode haver dúvidas sobre isso. A evidência é esmagadoramente convicente. Há, então, apenas uma coisa racional para você fazer. Creia em Jesus Cristo esta noite. Você vai fazer isso? Uma vez, veio a mim um homem que estava completamente miserável. Era um homem de raros talentos, um erudito brilhante, mas completamente miserável. Se já tivesse visto um homem no inferno, ele o era. Tentou o suicídio pelo menos quatro vezes. Esteve tão perto de alcançar êxito em suas tentativas que em duas ocasiões foi necessário fazer lavagem do veneno que tomou e assim devolver-lhe a vida. instiguei-o a crer em Jesus Cristo. Ele respondeu, Não posso. Pequei e me afastei do dia da graça. Dia após dia conversava com um homem e tinha sempre uma única mensagem e era essa. Venha, Jesus Cristo. Creia em Jesus Cristo. Por fim, um dia, o homem veio a Jesus. Encontrou, então, a indizível e gloriosa alegria. Às vezes, tenho visto esse homem e nessas ocasiões, seu rosto está radiante. Do inferno ao céu, apenas por acreditar em Jesus Cristo. Você quer dar esse passo agora mesmo? Toca Livros apresentou O Dom de Ser Feliz de R. A. Torrey Narrado por Cleiton Oliveira Editora Oxigênio Gravado em 2018 por Toca Livros Estúdios Toca Livros Trazendo vida aos seus livros Tev libros A. Torrey A. Torrey Obrigado.